As competições europeias estão finalmente de regresso e o Benfica vai enfrentar os ingleses do Arsenal para a primeira mão dos 16 aves final da Liga Europa. Mas qual é que vai ser o 11 inicial de jogos para este encontro e quais é que são as expectativas para esta partida? É isso que vamos discutir neste vídeo. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minas da Benfica. Um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da Equipe Canada. A Liga Europa está finalmente de regresso e o Benfica vai enfrentar os ingleses do Arsenal. O desafio da primeira mão dos 16 aves final vai ter lugar no Estádio Olímpico de Roma devido às restrições sanitárias decorrentes da pandemia. O jogo vai realizar-se às 20 horas da manhã e vai ter transmissão televisiva na SIC. Este acaba por ser um jogo tudo ou nada para o Benfica. As competições europeias podem ser aqui um balão de oxigênio para dar alguma esperança numa época que até agora tem ficado muito aquém daquilo que era esperado. Pela frente das águas vou enfrentar uma equipa histórica do futebol europeu, o Arsenal, que de certo vai provocar muitas dificuldades à equipa da Luz. No vídeo de hoje vamos fazer uma antevisão a este jogo e tentar prever qual é que vai ser o 11 inicial de Jorge Jus para este encontro. O Arsenal também está a viver uma fase muito má nesta temporada e encontra-se neste momento no décimo lugar da Premier League numa posição muito baixa, onde conta apenas com 34 pontos e um registro bastante fraco. 10 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Os ganas têm sido bastante inconstantes em nível de resultados, tanto conseguem uma boa vitória, como acabam por empatar ou ser derrotados por equipas bastante fracas. Este acaba por ser um confronto onde vamos ter aqui alguns reencontros, principalmente o mais especial é com o David Luiz, o central brasileiro que passou pelo Benfica durante vários anos, mas também com o internacional português Cédric Soares, que representa neste momento o Arsenal. Já sabe que a equipa britânica não pode contar com Thomas Partey e Kieran Tyrion, ambos a recuperar de lesão, e quem deve estar ausente desta partida é a Boomerang, que é uma das grandes estrelas desta equipa dos Gunners. Aliás, nesta equipa inglesa o que se destaca mais é a Front Attack, com uma dupla extremamente perigosa, Lacazette e a Boomerang, que são um perigo à solta, mas também há o Nicolás Pepe e o Willian, que também são jogadores muito interessantes. Na baliza de chaco também para o alemão Bernard Leno, mas há também o defesa brasileiro Gabriel Magalhães, o médio espanhol Dani Ceballos, ou a contratação muito interessante que o Arsenal fez, o médio norueguês Martin Udegaard. Este será apenas o terceiro embate entre os dois históricos emblemas, sempre em forma de nominatória. O primeiro duelso-rosa encarnados, que seguiram para a fase de grupos da edição 1991-92 da Liga dos Campeões. A 23 de outubro de 1991, no Antigo Estreio da Luz, disputaram a primeira mão da 2ª eliminatória de acesso aos grupos da Champions. Empatou uma bola em Lisboa. No Antigo Estreio da Luz, Isaías inaugurou o marcador aos 15, mas 3 minutos depois aos 18, Campa Ball empatou e fixou o resultado final em 1. Em Londres, na 2ª eliminatória, a 6 de novembro de 1991, Pepe fez um 1-0 para o Arsenal aos 19 minutos, mas o Benfica respondeu ainda no primeiro tempo aos 35, com um belo tiro de Isaías. O resultado no 1 não mais se alterou e a partida foi para prolongamento, e aí os encarnados comandados pelo mítico Sven-Goren Eriksson foram mais fortes. Koukó fez 1-2 aos 100 e Isaías aos 109, confirmou o triunfo benfiquista numa noite histórica. Aquilo que espera agora é que alguém encarne, no espírito de Isaías, e também consiga marcar vários gols ao Arsenal. Apesar da importância do encontro, Jorge Luz não considera que a Liga Europa seja uma tábua de salvação para a época do Benfica. Em conferência da imprensa dando visão ao jogo com o Arsenal, JJ sublinhou projetos encarnados de irem o mais longe possível. A Liga Europa não há tábua de salvação. O Benfica fez uma fase de grupos muito boa, sempre com a intenção de chegar o mais longe possível. Vamos enfrentar um adversário que também tem objetivos. Ainda bem que aqui estamos. Não se trata de tábua de salvação, mas de projeto. Queremos chegar o mais longe possível, afirmou o treinador do Benfica. JJ acredita que o Benfica se vai apresentar forte com o Arsenal, mesmo reconhecendo que a equipa britânica está num patamar elevado do futebol inglês e tem um ataque que causa problemas. Conhecemos bem o Arsenal individualmente e coletivamente. É uma equipa que está num patamar muito elevado do futebol inglês, mas nós sabemos o valor que temos e queremos surpreender o Arsenal. Quando estivermos a defender, quero que sejamos uma equipa bem estruturada para anularmos aqueles jogadores que o Arsenal tem, principalmente o Lacazette e o Abu Mayang na frente, e enaltecer o JJ. O treinador foi questionado sobre se vai utilizar três centrais e respondeu da seguinte forma. Nos últimos jogos, temos vindo a melhorar a nossa organização coletiva, temos falhado mais individualmente, ainda não decidi. Hoje vou fazer o pré-jogo, o que não tenho dúvida é que temos de estar bem organizados para disputar esta eliminatória e enaltecer o Jorge Jus. O Benfica realizou hoje de manhã o último treino no Seixal, antes de partir para Roma, onde vai receber o Arsenal e Gilberto foi a maior novidade. O lateral brasileiro que falhou o jogo com o Moreirense, por estar a contas com fadiga muscular, surgiu nos 15 minutos de treino aberto à comunicação social e está na lista de convocados. No boletim clínico divulgado pelos encarnados, consta o André Almeida, retura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito, já a Ardeal retura muscular na coxa direita e Gonçalo Ramos, que também vai falhar a deslocação a Roma, por lesão. O avançado formado do Benfica apareceu no boletim clínico das Águias, com uma mialgia na face posterior da coxa direita. Vamos então passar aqui para a previsão daquele que eu considero ser o 11 titular mais forte para este jogo contra os Gunners. Acredito que a baliza vai voltar a ser defendida por Vlaco Odimos. Depois o quarteto defensivo, com os habituais do costume, Gilberto, Otamendi e Vertogne e Grimaldo. No meio-campo, a parceria deve continuar a ser Vaigaliá-Delta-Rapt. Nos corredores, Rafa Silva e Everton devem ser escolhidos. E, finalmente, na frente-ataque, aposto na dupla, Val Schmidt e Darwin Nunes. Acredito que JJ vai apostar num avançado mais móvel, para colocar aqui mais alguns problemas à defesa britânica. Mas, enfim, isto acaba por ser uma previsão daquele que poderá vir a ser um ouzo do Benfica. Obviamente que pode haver aqui um ou outro erro. Ainda há algumas dúvidas sobre o Jorge Jus que vai apostar ou não em três centrais. Mas aposto neste tonto como o mais provável do Benfica utilizar no Estádio Olímpico de Roma. Entretanto, já se sabe que Sunet Sakir, da Turquia, foi nomeado pelo Comitê de Arbitrage da UEFA para dirigir o Benfica-Arsenal em jogo da primeira mão dos 16-avos final da Liga Europa. com 44 anos, Sunet Sakir é internacional desde 2006 e no jogo de amanhã vai ter os compatriotas Bahati Duran e Tarim Kungu como assistentes e Aliz Oskaya no papel de quarto-árbitro. Já o vídeo-árbitro desta partida será o italiano Massimo Liani-Rati assistido por Mikael Fabri. Sunet Sakir vai arbitrar pela quarta vez um jogo do Benfica nas provas da UEFA. Naturalmente que espera aqui uma eliminatória bastante competitiva e onde vai ser bastante difícil de prever quem é que vai ser vencedor. São duas equipas históricas no futebol europeu mas a verdade é que estão numa má fase e onde têm somado maus resultados e alguns erros defensivos inexplicáveis. Estou à espera de um duel bastante competitivo e que vai ser decidido em promenores. Espero bem que o Benfica consiga fazer aqui uma gracinha. Tenho aqui uma resta de esperança que seja possível aqui um bom resultado neste Estádio Olímpico de Roma. Vai ser complicado. O Arsenal tem uma frente-ataque muito forte e é preciso ser muito cuidado nessa zona mas a verdade é que a nível defensivo tem cometido vários erros da equipa britânica e o Benfica pode e deve aproveitar isso. Vocês já sabem que eu sou uma pessoa positiva portanto vou aqui apostar aqui em dois resultados. Espero que seja o primeiro que seja concretizado. Acredito numa vitória por 2-1 do Benfica mas também vou fazer aqui uma dupla aposta no qual acredito que esta primeira eliminatória pode ficar empatada um a um. Amiga, agora quero saber as tuas expectativas e análise para este jogo da Liga Europa. Qual é que achas vai ser o resultado final desta primeira mão dos 16 aves de final e qual é que pensas que vai ser um 11 inicial de Jorge Jus para este encontro? Estou muito curioso a saber a tua opinião. Amigo, se és novo no canal e gostas do conteúdo então não se esqueça de subscrever o 5 Minutos da Benfica e deixar um gosto neste vídeo e se me quiseres conhecer um bocadinho melhor segue-me também nas minhas redes sociais. Estou com ataca o teu apoio. Renovação na formação das Águias O Benfica anunciou ontem a renovação do vínculo do jovem avançado Luís Lopes ainda que não tenha revelado a duração do mesmo. Aos 21 anos este avançado tem alternado entre a equipa B e o Sub-23 totalizando até ao momento 3 gols marcados em 15 partidas com 516 minutos de utilização. Estou muito feliz por ter renovado o meu vínculo com o Benfica. Estou aqui para retribuir a confiança que o clube tem depositado em mim para trabalhar e ajudar o Benfica ao máximo. As apostas justificam-se com o trabalho estou aqui para trabalhar e para mostrar o meu valor referiu em declarações à BTV o avançado que espera voltar a trabalhar com os mais velhos num futuro próximo. O clube tem-nos habituado às chamadas desde cedo dos jogadores para patamares acima. Temos de estar preparados para esse salto. O Benfica dá-nos condições para estarmos ao nível quando somos chamados a assumir Luís Lopes. O avançado de 21 anos apesar de não ser um dos jogadores da formação com o maior talento tem feito algumas temporadas interessantes principalmente a última onde conseguiu marcar 17 golos portanto é uma aposta interessante aqui esta renovação e vamos ver o que é que ele consegue fazer nos próximos anos. Pois é Gomes mais um jogador das equipas secundárias a ver o seu futuro resolvido. O Benfica se deu por empréstimo o Central Ville e os armá-las ao EGALM Lituane até ao final de 2021. O defesa Lituane de 20 anos vai assim ter a primeira experiência profissional no seu país de Natal depois na presente temporada não ter cumprido qualquer presença oficial nas equipas de formação das Águias. Acho que foi a decisão mais acertada que eu poderia ter tomado no momento em que atravessamos esta pandemia. Voltem para um ambiente que conheço bem e vou representar a equipa da minha cidade vincuando a apresentação pela formação do primeiro escalão lituano cujo campeonato ainda não começou. Armala chegou ao Benfica em 2018 proveniente do Setumbras para alinhar nos juniors. Em 2019-2020 cumpriu 5 encontros oficiais pela equipa Sub-23. O jovem jogador internacional Sub-21 pelo seu país tem contato com os encarnados até junho de 2023. No futsal feminino o Benfica disputou ontem a segunda jornada em atraso na fase de apuramento campeão do Campeonato Nacional frente ao Nova Semente a quem venceu por um 6. No pavilhão municipal Napoleão Guerra o golo apareceu logo aos 2 minutos com Janice e inaugurou o marcador. As encarnadas continuavam por cima e não deram imposto ao Nova Semente de chegar à baliza da Ana Catarina e continuaram a marcar golos. Sara Ferreira mais uma vez Janice e Inês Fernandes diletaram o resultado. As águias acabaram por ir para o intervalo a vencer por 0-4. A equipa da casa entrou no segundo tempo com energia e isso refletiu-se no marcador ao apontar um 4. O certo é que o desafio acabou por arrefecer um pouco mas ainda assim as águias ainda marcaram mais 2 golos. A poucos minutos de acabar a partida a formação de Espinho começou a jogar com guarda-redes avançada e Janice aproveitou um roubo de bola para fazer um at-trick nesta partida. Logo de seguida Fifó também fez o gosto ao pé e fechou o resultado com o sexto gol das águias 1-6. A equipa liderada por Pedro Henriques segue assim no primeiro lugar da tabela com 12 pontos. Na próxima jornada à quinta em frente à Santa Luzia às 17h de domingo dia 21 de fevereiro. Já no Hockey Patins o Benfica recebeu e venceu o Famalicenso por 7-1 em partida em atraso da décima jornada do Campeonato Nacional do Hockey Patins. Os encarnados confirmaram o seu favoritismo e ao intervalo já tinham o jogo praticamente resolvido fruto de dois gols é do Lamas e outros dois deu Rafael. Já na etapa complementar Miguel Vieira aumentou a contenda cabendo a Juan López de livre direto apontar o tempo de honra do Famalicenso. Lucas Ordonis e Danilo Rampula ambos também de livre direto fecharam as contas em 7-1. Com esta vitória o Benfica mantém o terceiro lugar na tabela classificativa com 38 pontos a 6 do Porto segundo classificado e a 7 do Hockey de Barcelos líder com mais no jogo realizado. A formação comandada por Alejandro Domingues torna a entrar na quadra no próximo domingo com uma deslocação ao pavilhão Alfredo Bentecalado. O Tigre de Benfica tem início às 15 horas e é referente à 20ª jornada do Campeonato Nacional. Amigo, muito obrigado por ficares até ao fim do vídeo e mostra aqueles que apoiam o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários esta é a confronto europeu. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e as foram as 5 minhas ao Benfica. Então amigo gostaste deste vídeo? Já sabes se queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado. Deixe um gosto e partilhe este vídeo pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. O YouTube anda com problemas em enviar notificações portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!